Na central do Atlético, dois times jogando a Libertadores, pensando em Libertadores. O primeiro tempo no Mineirão, no duelo dos Atléticos, 0 a 0. Vitor Roque, ele é insinuante, ele é ousado, ele é abusado, o garoto joga muita bola. E é ele jogado no ranking de técnicos com mais partidas no galo. João Lacerda Filho, Babatana. Sobe, né? E acaba acertando o braço na cabeça do Vitor Roque. Mas teve desarme. 1 para o galo, 0 para o furacão. Caiu, pediu uma falta e tem falta. Fica sentindo muito o Vitor Roque. Contratados na janela de meio de ano. Os treinadores conhecendo algumas novas opções. Tentando o lance com o Vitor Roque, o garoto joga muita bola. Entotou o Vitor Roque, bateu para o gol. Gol! É do Atlético Paranaense! Um lindo gol do menino! Vitor Roque joga a bola! É gol do furacão! Gol de Vitor Roque! E para quem precisa de uma vitória... Gol merecido. E é outro, outro. Errou ela para correr. Vitor Roque perde o cruzamento. Vitor Roque! Gol! É do Atlético Paranaense! Vitor Roque! Em condição de finalizar. O Atlético Mineiro é melhor, mas esse moleque é muito talentoso. Jair voltou o lance. Guga. Para cima. Alan. É do Atlético Paranaense! É o arranque aos 90 minutos de partida. Um jogador que nem vinha... O Atlético Paranaense! E o mamãe é um jogador que nem vinha... É do Atlético Paranaense! Aplan�a o voltante! O Nordão é um jogador, mas esse por todo não são gostoso. Em pazza é um jogador que nem .. çhalt?" E aí... Obrigado.